Oi, então, professor, vou gravar aí o vídeo explicando o código do Pac-Man. Então, a gente separou em vários arquivos, né, como se tinha pedido, vários arquivos .h e tal, nosso programa tá compilando, tá gravando o login e a senha no arquivo, mas a gente não conseguiu utilizar. Ah, não tem nada aqui ainda, espera. Vou compilar ele e mostrar que tá funcionando. Ele senta, tem um menu ali, cadastrar login, só que a gente não conseguiu fazer o esquema pra utilizar o login. Por exemplo, o login, vou colocar aqui, Cauê, senha, um, dois, três, quatro, cinco. Aí tem o jogo, tá funcionando normal e tal. O Pac-Man, os fantasminhas no meio ali. Quando come os cifrões, a frutinha especial, né, os fantasminhas correm e tal, inverta o algoritmo. Tá tudo funcionando. Quando o fantasma encontra o Pac-Man, ele, o jogo acaba, né. Então, o código é o seguinte. Tem o menu, que pega um, pega um número, né. Se for um, daí ele faz o login e começa o jogo. Se fosse dois, seria pra entrar com o login já cadastrado, mas a gente não conseguiu terminar essa parte, não deu tempo. Aqui as variáveis de começo. Tem a variável tecla, que já tá iniciado com S, que é pro Pac-Man nunca parar de andar. Então, toda vez que você clicar nas teclas, que são W, A, S e D, ele vai fazer um movimento, mas ele sempre vai continuar as interações. Tem uma Game Flag pra quando o jogo tá rolando ou acaba. Uma Int-Post-Ghost, que é a posição do fantasma. E essa Cont-Ghost Flag é pra verificar quanto tempo o fantasma vai ficar correndo quando o Pac-Man comer uma fruta especial. Aqui as funções de inicializar, né, o tabuleiro e tal, colocar as frutas especiais, fantasmas e imprimir. Aí tem um dual, esse dual vai fazer as interações, né. Escape Hit aqui é pra quando o fantasma não parar de andar, né, em nenhum minuto. Teclas W, A, S, D, aí chama função de movimento. Tem aqui a movimentação dos fantasmas. Vou explicar a primeira dos fantasmas. O fantasma é o seguinte, ela pega a posição do Pac-Man na matriz e procura, e vê a posição, tipo, o X é, sei lá, 15, Y, né, número da linha e da coluna 15, 40. Se o X do fantasma for menor, ele vai tentar igualar, ele vai sempre tentar igualar o X e o Y pra tentar comer o Pac-Man. Daí, como que ele faz o movimento? A pós-ghost é como se fosse uma memoriazinha que recebe a posição atual do fantasma, pra depois que ele sair dessa posição, colocar o que tinha no lugar. Então, tipo, na real é pra próxima posição, né. Então, a próxima posição teria uma frutinha, ele vai pegar as posições, guardar nessa pós-ghost. Aí, quando copiar o fantasma pra próxima posição, ele ter gravado o que tinha nessa posição. Se era caminho livre ou frutinha. Aí, basicamente, é isso pra todos os fantasmas. Só que, assim, como o movimento é simultâneo, a gente tem que fazer um switch case, randomizando qual movimento ele vai fazer. Se ele vai andar ou pra esquerda, né, ou pra direção do fantasma, né, na real, ou pra cima e pra baixo. Pra esquerda e direita, ou pra cima e pra baixo. Aí tem uma chance de ele ficar parado também. Aí o fantasma 1, que é o mais inteligente, ele não tem chance de ficar parado. Não, tem uma chance de ficar parado. As outras três chances ele faz no movimento. Os outros fantasmas têm uma chance um pouco maior. Aí aqui, ó. Quando a ghost flag é zero, é porque o fantasma tá fugindo. Então, as mesmas... As mesmas condições de antes, mas aqui a gente só mudou a direção. Antes aqui seria pra cima, a gente mudou pra baixo. E é mais ou menos pro do fantasma. Tem um switch case pra... Pra... Pra ele correr normal atrás do fantasma, e um switch case pra ele fugir. E essa flag fica mudando enquanto... Dependendo do comportamento do fantasma. Aí... O... Os três fantasmas têm basicamente o mesmo algoritmo, só que... Eles têm... O dois e o três têm mais chance de ficar parado. Enquanto o fantasma 4 tem... É... O movimento dele é randomizado. Ele não tem o algoritmo certo de seguir. Assim, ele... Na real, tem, mas é... É mais randômico, assim. Às vezes ele fica muito parado, Às vezes ele não segue direito. Porque seria o fantasma mais... Menos inteligente, digamos assim. Aí... A gente fez uma condição de parada do jogo, caso o... 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 O player consiga 400 pontos, o jogo acaba e ele vence. A game flag vira 2. Caso... O... O... O fantasma... Encontre o pac-man, A ghost flag vira 0. Aí aqui... Tem o if... Né? Da... Da conte ghost flag. Opa. Tem if da conte ghost flag. Que se o cara comer, Daí um contador vai receber... É... Vai ficar recebendo mais e mais A cada interação. Até um... Até um... Um... Esse tempo frute. Que é o tempo que eu defini lá em cima. Que eu acho que, se não me engano, São 20 interações. Quando ele chegar nesse tempo frute, Os fantasmas voltam um movimento normal. E a... E a... A flag volta a ser 1, né? Pro movimento deles. E a... E zero com o contador. Daí aqui... Se a game flag for 0, você... É... Porque o fantasma te encontrou, Você perdeu, Diz teu número de pontos. Se for 2, você venceu. Diz teu número de pontos, Que seria 400, né? Tá. Aí... É... Tem as... As outras funções, né? Os outros... O arquivo do ponto H. Tem o inicializa fantasma, Que é só coloca os fantasmas no tabuleiro. Inicializar o pacman, Que é uma struct, né? Inicializa os campos da struct, Na real não é uma struct. Pacman é uma struct. Uma struct. E coloca as frutas, Tem um ponto H para inscriver as frutas. Monta e imprime o tabuleiro. Que foi aquele... Vários else if lá. Para montar os... As letras no cenáriozinho. Aí a função de imprimir. Tal. Opa. É... O login e senha foi o que a gente não conseguiu terminar. Mas a gente conseguiu fazer gravar no arquivo o login e a senha. E tinha uma variável de controle para cada... Para o final do login. Que era o zero. Então tinha essa variável control aqui. Que toda vez que o cara... Que ele fosse ler. Era para procurar até onde tivesse o zero. Que seria o fim do login. Só que não deu tempo de implementar inteiro. Está até comentado no código. O que a gente teria tentado fazer, né? Aí a movimentação dos fantasmas. É basicamente o que a gente tinha falado naquela hora. Ele pega a próxima posição. Ver se é possível passar por cima. Se é possível. Ele passa essa... Na posição atual. Para esse pós-ghost. Move, né? E depois... É... Continua fazendo interações. Recebendo e tal. Aí assim tem um... Tem um... Tem uma função para cada... Fantasma. E para... Quatro funções para cada fantasma. Para cima, para baixo. Para direita e para esquerda. Estão todos especificados aqui. Separadinhos e tal. Tem a movimentação do Pac-Man. Que é a mesma coisa. Só que... Ele... Tipo... Ele verifica antes, né? Se é parede. Não pode andar. Se é... Se é... Fantasma. Acaba o jogo. Se é frutinha. Ele come. Só que em vez de deixar a frutinha no lugar como o fantasma fazia. Ele deixa o espaço vazio. Daí tem a implementação de pontos também. Bom, acho que é isso aí. Eu expliquei sozinho aqui agora. Porque o vídeo está com a Eloise. E a gente não conseguiu enviar. E eles passaram. A Eloise e o Alex. Eu fiquei por um décimo. Então, acho que... Vou mandar esse vídeo. Só para... Para poder passar, né? Sem ter que fazer a final quarta-feira. Então, é isso aí. Qualquer coisa. Qualquer dúvida que você tiver. Você pode me perguntar no e-mail. Que eu explico tranquilamente. E... Sei lá. Boas férias. Tchau.